Olha que incrível essa parede! Eu tô aqui na fábrica da Direct Borrachas pra falar um pouquinho desse revestimento 3D pra você. Esta é uma novidade, a cor Marsala, mas são 12 modelos diferentes. E olha só a praticidade! Você tá vendo aqui na parte de trás? Você mesmo instala, hein? É uma fita dupla face, basta você retirar esse lacre verde da peça e aí você dá aquela repaginada linda no ambiente. E tudo isso é direto da fábrica pra você. Essa instalação, você, cliente, quando receber o produto, já pode fazer. Pra ter uma ideia, uma caixa já reveste 2 metros quadrados. E vou repetir, são 12 modelos e cores diferentes disponíveis. Você pode comprar através do site, WhatsApp ou agendando a visita direto no showroom se você tá em São Paulo. O endereço é Rua Fernando Falcão, 1111, sala 1207, na Moca. O preço? R$ 10,00 a peça. E eles entregam pra todo o Brasil, é só digitar directborrachas.net.br 938019885. Aproveite!